Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Vídeo de hoje vou fazer aqui em detrimento a um pedido de um membro aqui do canal fez a gentileza de sugerir uma análise da Forja Taurus. Então ele pediu análise personalizada, ele que é um membro aqui gourmet do canal, que sempre tem o direito a pedir uma análise personalizada por mês. E esse vídeo aqui será sobre a Forja Taurus, especificamente com o contexto que você me passou. Muito obrigado, membro aqui do canal, agradeço bastante. Se você quiser ser membro, pessoal, é só clicar lá no Seja Membro. Temos três tipos diferentes de patrocinadores aqui do Clube dos Dividendos. Forja Taurus subiu mais de 700% das eleições para cá, então foi o trade das eleições presidenciais. Ganhou destaque, turnaround, porém ainda não distribuiu dividendos. Só que, vírgula, Luiz Barsi Filho está ali investindo, principalmente na preferencial. E eu vou comentar aqui sobre a sua composição acionária, seus fundamentos, e depois a gente passa para a rentabilidade e análise técnica, certo? Então, TASA4 é a protagonista desse vídeo. De novo, obrigado, membro, por ter feito a sugestão da análise, tá certo, pessoal? Bom, pois bem, vamos começar com fundamentos. Deixa eu trazer aqui já os fundamentos para vocês. Muito bem, então o trade das eleições, das últimas eleições, foi Taurus, tá? Qual será o trade da próxima eleição agora, 2022, tá? Qual a ação que você está de olho se candidato X ganhar, se candidato Y ganhar? Eu sei que tem muita gente, se achar que o governo será trocado, vamos supor que o centro-esquerda ou esquerda entre no poder novamente, obviamente teremos aí uma euforia, creio eu, em COG, né? Pelo menos é isso que eu tenho lido aí nos comentários e até acho louvável acreditar na volta de um FIES, por exemplo. Mas em 2018, sem dúvida nenhuma, a Forja Taurus, tá? Foi a grande protagonista das eleições, foi o trade das eleições. O que eu vou destacar aqui, pessoal? Nítida melhora de 2018 para frente, tá? Nítida melhora, especificamente aí. Você quer estudar o setor, tem que também olhar para a parte jurídica da coisa, tá? A Brasília faz bastante diferença para o setor, não é fácil, tá? Tem muita gente contra, tá? E também boa parte a favor desse mercado de armas, então não é fácil ali legislações, tá? Então tem que se acompanhar sempre como é que está as legislações, quais são os defensores lá em Brasília de tal mercado. Porque é um mercado ali espinhoso, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Fiquem atentos sempre a Brasília. Então se você investe em Forja Taurus, na minha opinião, tem esse risco, tá? Qualquer canetada lá pode dificultar ou pode encarecer a produção, venda, comercialização de armas, tá certo? Não vou entrar nesse mérito aqui com vocês. Eu vou entrar no mérito da matemática, do fundamento da companhia. Bastante não recorrente aqui de 2018 até 2020, tá? Então teve aqui um impulso forte, principalmente para o lado fiscal, tá? Também descontinuou algumas operações que geraram aqui certos rendimentos. Isso não esconde, pessoal, a crescente e melhora nos seus fundamentos, tá? Então o lucro lá no final, apesar de ter não recorrentes envolvidos ali, tá? Foi muito bom e cresceu, tá? Então ela fez o turnaround e concretizou. Já concretizou em 2020, tá? E colocou de fato, tá? A pedra ali, olha, somos lucrativas, somos lucrativos em 2021 e não temos ainda, não tem o quarto trimestre divulgado, tá? Tá faltando aqui o quarto trimestre, mas é de fato o melhor resultado. Se eu trouxesse aqui para uma década, talvez o melhor resultado da década para ela, desalavancou, soube fazer gestão do bom momento. Então desalavancou aqui, conteve sua dívida, inclusive, tá? Então ela não está crescendo por financiamento, não, não, não. Está crescendo ali por EBIT, tá? Está fazendo o seu operacional de fato gerar caixa e esse caixa está desalavancando a companhia. E isso é muito bom. Margens, pessoal, subindo, tá? Aqui um pouco de eficiência da companhia e também porque ela tem uma crescente no mercado externo. Então vou mostrar para vocês o último release, o quão bom está sendo as vendas para o mercado externo. Ela, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo, pessoal, tem uma liquidez ok para uma small cap. 4 mil negócios por dia, tá? 20 milhões negociados em média, tá ok? E tem como sócio a BYK controladora, né? Nas ordinárias. Então TASA 3, pessoal, não tem liquidez. Saiam de TASA 3, tá? Agora TASA 4 tem sim e o Barsi está lá com 5,76%. Então em algum momento a TASA vai pagar dividendos. Eu bem entendo que o Barsi gosta e muito de dividendos. Então acho que ele está tentando projetar dividendos por algum momento. Eu só ponho um asterisco aqui. Você, membro que pediu a análise e vocês que acompanham aqui, pessoal, TASA faz parte de um mercado que tem o risco Brasília forte. Risco político, diria ali forte. Não que a política vai interferir diretamente na empresa, mas no mercado que a empresa atua, provável, tá? Então fiquem sempre atentos, tem esse risco aí para se colocar. Aqui, o único destaque que eu vou dar do último release, pessoal, porque estamos na iminência do próximo, né? É o mercado externo. Então vejam um crescimento de 44% nos três primeiros trimestres de 2021 em relação a 2020. Então é um crescimento muito forte do mercado externo. E aí você coloca um pouquinho disso na margem porque temos o câmbio desvalorizado. Então o dólar a R$5,00, R$5,40 na época ali, fez sim bons fundamentos para a companhia. Então ela também pode ser a sua empresa dolarizada. Ela também pode ser a sua empresa de proteção ao risco Brasil, tá certo? O que é importante colocar é quais são os principais clientes, tá? E aí vale uma pesquisa que vai além desse vídeo aqui, tá certo? Quais são os principais mercados. Estados Unidos com certeza é um, mas quais outros são, tá? E a empresa então consegue ter receita em dólar. Pode ser a sua ação dolarizada. Por que não? Small cap, tá? E nesse momento, pessoal, olha, a TASA pode ser encaixada como uma empresa de crescimento. Porque é abissal a diferença de EBIT, EBITDA ou EBIT, tá? Vamos pegar o EBIT aqui, de um ano para outro. Ela dobrou de tamanho de um ano para outro. Então eu não sei quando vai estabilizar, tá? Entendedores do mercado, deixem nos comentários se vocês já manjam, né? Qual é o market share disponível para uma empresa como a TASA, com o potencial dela. Eu sei que ela é catiense, se eu não me engano, a TASA. Me perdoem se não for, tá? Mas é gaúcha, tá? De certa maneira. Se eu estiver errado, deixe nos comentários aí, me repreenda. Mas há um potencial de crescimento nítido aqui, porque dobrou de tamanho de um ano para o outro. Então é uma empresa de crescimento. Se você colocar ali PL, aquela coisa toda, vai ficar cara, tá? Tem que olhar mais aí para a parte de expectativa de crescimento de mercado. Creio que quando ela achar um platô nos seus lucros, tá? E na sua participação de mercado, aí o Barsi muito provavelmente vai embolsar um dividendo uma hora ou outra, tá certo? Bom, release destaque para vocês aqui do mercado externo e ir para o trade agora, né? Vamos passar aqui para a análise técnica. Deixa eu mudar de gráfico. Então, o trade, pessoal, das eleições foi a TASA, né? Então, eleições estão aqui, ó. Ela já subiu na própria eleição. Teve um spike, não tinha liquidez. Esquecido do mercado, pessoal. E aí, depois das eleições, percebam, né? Muita acumulação. Muita acumulação. Aí teve a crise de 2020, tá? Então, no primeiro momento das eleições, foi só especulação, tá? Pós 2020, aí não. Ela encarou aqui uma boa tendência de alta e subiu, pessoal. 713%. Então, com certeza, você, ao participar desse momento atual, tem que saber que o bonde já andou, tá? Você tem que acreditar em uma segunda onda. Segunda onda compradora, tá? Não é mais a primeira. Ok, não tem problema. O estágio e o patamar da empresa, de fato, mudou nos fundamentos, tá? Agora, o quanto isso está sendo bombado pelo momento de mercado, o quanto isso é crescente para os próximos anos, é muito incerto. Então, o que eu vou trazer para você no próximo gráfico é o seguinte, tá? Quando que a tasa teve o seu maior, a sua maior interação de compra e venda, tá? E isso, análise técnica ou gráfico de qualquer ação nos dá por somente observar volume. Então, percebam aqui na base, tem o gráfico de volume, né? Muito volume aqui no final do ano de 2021. Extremamente bem negociada aqui, muito acima da média, vários dias de volumes históricos aqui, tá? Depois, ela acalma, tá? Até hoje, diminuição de volume. Então, essa faixa de preço aqui, tá? Você que tem, você é membro do canal, que tem o seu médio atual em R$22,00, R$22,30 aqui, ó. Essa faixa dos R$16,45, R$16,87, R$17,50, tá? Coloquei aqui o R$17,50 como protagonista, mas temos aqui R$16,87, R$16,45. É a faixa pela qual você, caso seja um trader, tá? Na tasa, não sei se você investe para o longo prazo, mas caso seja um trader, tem que ali ficar de olho para não perder, tá? Então, a tasa para a ótica de trading, tá? Eu não teria um risco maior do que os R$14,17 aqui, o fundo desse volumão aqui, R$14,17. Então, eu colocaria ali o meu stop entre R$13,00, R$13,50, algo desse tipo, tá? Colocaria uma margem, qualquer coisa abaixo dos R$14,20, R$14,00 ali, já poderia ser, na ótica de trading, você aceitar que, opa, não vamos vir, não vamos para mais um ciclo de alta. Acho que, na verdade, a gente vai arrefecer aquele 700% que nós vimos no gráfico anterior, tá? De repente, muda, eu acho que, ideologicamente, a gente pode até colocar um trade aí, olha, se esquerda, 100% ganhar, talvez tasa tenha um momento de sell-off, tá? Por não acreditar que vai ter ali um protagonismo como política, tá? Não sei se isso colocaria no papel, eu estou mais interessado nessa parte dolarizada dela, tá? Acho que vai chamar a atenção de investidores, mas o volumão está aqui nessa faixa, tá? Isso que eu quero dizer para você, entre os R$16,00 e os R$17,00 é onde não pode ali ter facilidade de vendas e onde, pelo contrário, seria importante, seria interessante compras, tá? Então, como o seu médio está aqui em R$22,00, o primeiro guardião, e já está sendo guardião, tá? De preços, vamos assim dizer, é o R$21,00 e R$42,00, então essa faixa aqui seria ótimo não perder, tá? Agora, eu, pensando em ser um mercado que, sim, pode ser afetado politicamente, tá? E nós estamos em um ano de eleição, o que eu faria no seu lugar, né? Primeiro, acredito na empresa para longo prazo, R$17,50, R$16,87, R$16,45, show de bola, são suportes, tá? Alvos e rebalanceamento, o que eu faria com a TASA? Eu teria ela como aquela empresa criptomoeda, né? Como os investimentos da INCO, que às vezes eu compartilho com vocês aqui de renda fixa de 18%, 20% ao ano, né? Eu teria ali 2%, 1% a 3%, ela seria o peso da minha carteira entre 1% a 3%, tá? Porque é uma empresa volátil, dois pontos, política, tá? Ideologia, política, inclusive, e depois, ela subiu muito, tá? A 700%, eu mostrei para você, então faz sentido, né? O que que subiu 700%? Faz sentido ela dar uma estabilizada ou cair, tipo WEG, né? Caiu um pouquinho, estabilizou, caiu um pouquinho, tá? Porque é normal essa realização de lucro, tá certo? Então, esse seria meu ponto de percalço. Agora, para cima, né? Eu tenho alvos em 25,35, tá? Tocou uma vez aqui, tem total possibilidade de tocar mais uma, tá? Inclusive até o final do ano, 26,74, 28,66. Então, eu faria o rebalanceamento aqui, tá? Porque seria lucrativo para você, para tentar colocar a TASA entre 1% a 3%, que é aquela small cap, que ganhou liquidez recentemente, turnaround, tá? Mas que teve também um apoio, uma bandeira forte do governo atual, a gente não sabe se vai manter ou não. Então, é um risco bem grande e vamos lá. Risco para o custo-oportunidade para esse ano de 2022, olha, 700%, eu não espero nada subir 700% esse ano, tá? A não ser ouro e o CDI. Então, se der a oportunidade de enxugar um pouquinho a renda variável e ir para a CDI, faz sentido, tá? Espera, fica posicionado, se você quer estar na companhia, sem dúvida nenhuma, mas faça um rebalanceamento para que o peso seja menor, principalmente de empresas que podem ser cíclicas e que têm risco político envolvido, tá? Legislação, essas coisas todas podem intervir. Assim como a Petrobras, passa a ser o mesmo risco da TASA, por exemplo. Uma canetada ali acaba com a paridade internacional, começa a fazer congelamento de preços, enfim. Esse tipo de risco eu não gostaria de ter mais de 3% na minha carteira. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você nessa análise personalizada. Muito obrigado por ser membro. Obrigado também a vocês que acompanham aqui o canal. Deixem um comentário caso tenha TASA ou caso tenha outra ação que tenha ali o risco, entre aspas, político. As elétricas também podem estar nessa jogada. Enfim, deixem nos comentários aí, pessoal. Tchau, tchau.